Música Estamos de volta com mais um rolê de Mega Man X Vamos enfrentar, acho que a terceira fase do Sigma É, acho que é a última, não sei Mas enfim Eu vou usar, que agora eu vou enfrentar o cachorro dele, né Eu vou tentar fazer isso usando o ataque de gelo Por que eu vou usar o ataque de gelo? Porque a primeira coisa que eu vou enfrentar É o cachorro dele O cachorro dele usa os ataques de fogo Só um segundo Mas essa não é a treta do cachorro dele A treta é que ele se movimenta pra caralho Bem-vindo, você parece que chegou, conseguiu chegar aqui E é, você vai, tá na merda Luta contra o meu cachorro Então, ele pula pra caralho Pra toda direção do universo E fica cuspindo fogo Música Você tem, assim Tem que buscar dar uma movimentada na moral Uh, pegou Na verdade Sinceramente falando assim pra caralho Não era pra eu ter Gastado tanto ataque de gelo Ah, gastado tanta vida Porque eu vou enfrentar mais dois boys seguidos agora E eu vou usar contra ele Esse ataque de raio Ah Não Vamos lá Agora eu vou De novo contra o Sigma Quando eu fui vender o cachorro da outra vez Eu Levei um danozinho dele E eu tava quase morrendo Aí eu resolvi usar um Tank Ah merda, babaca Foda o ataque do Sigma Tirou a vida pra caralho Cagado eu acertei ele Opa Vou ter que usar um Ataque diferente pra vencer ele Mas vou continuar fazendo o mesmo esquema Ai meu Deus, eu vou morrer Caceta Você tá batendo bem pouco nele Pra falar a verdade Ah, toma Só um segundo Então Então, ele tem ataque pra caralho Diferente É, eu vou usar Esse ataque Você tem que ter cuidado Que é Essa partezinha ali Solta Os negócio É bom você esperar Essa coisinha aqui Aparecer debaixo de você Pra você poder subir Porra Eu morri Vamos lá Ah Ah Cara, esse pode é difícil pra caralho Você tem que Sim Uh, que cagada Que eu desviei do negócio Ah Não solta a raia em cima de mim Porra Porra Uh Eu dei Nossa senhora Eu Caraca Mó do sábio Que eu fiz ainda agora Porra Fico puto Ele fica batendo na cabeça Dele Aí Sobe É Eu tenho mais isso de HP Pra vencer ele E ele tá tipo Com a energia Na metade Porém Eu ganhei Experiência Ele não Significa Que ele Tem Menos Memórias Traumatizantes Na cabeça dele Porque Eu não estou Traumatizando ele E isso é vacilo De me traumatizar E eu não traumatizar ele De volta A gente tem que estabelecer A lei da troca Equivalente E eu tenho que falar coisas Se não são quando eu estou nervoso Não Babaca Caraca Será que o outro item Vai funcionar melhor Vamos lá Ai meu Deus Como eu queria Um tanque Não de lavar roupa Ou coisa sinutiva Ou um tanque de guerra Ah Uh Foi Foi Caralho Não Isso não é possível Eu sou um reploid Eu não posso ser destruído por você Por que X? Por que você fez isso com a gente? E sem os humanos Os irmãos replóidos Podiam ter entrado Numa nova era E a fortaleza de Sigma Foi destruída Assim como Zero Zero Sentiremos saudades Por favor Não fique Por favor Zero Volte pra gente Num Megaman X2 E a fortaleza de Sigma Eu achei que esse texto não ia demorar tanto, mas enfim, Mega Man X é um jogo muito maneiro, um jogo muito divertido, eu aconselho a todo mundo que tem bastante paciência pra jogar, porque na real é o seguinte, se você pegar pra jogar um porreiro de Mega Man seguido, acho que a partir do terceiro, quarto, você vai estar tranquilão, sabe? Porque o esquema é próximo, sabe? Então, o que demora a pegar é questão de movimentação, ou time no boss, saber essas fraquezas, coisas assim do tipo, mas enfim, foi foda jogar esse jogo aqui com vocês e é isso aí cara, até o próximo vídeo, valeu pra todo mundo que assistiu, que não assistiu, que assistiu meio episódio, que assistiu 10 segundos de episódio e é isso aí, os créditos eu não vou botar inteiro, Porque Deus me diga e já é, é nóis, até o próximo vídeo